E amanhã aqui na Rádio Bandeirantes tem Juventude Corinthians, Timão que já está chegando lá em Caxias, meu caro Pedro Ramiro, muito boa noite para o senhor. Tudo bem Soler, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. O Corinthians primeiro vai a Porto Alegre, aliás foi a Porto Alegre hoje, no período da tarde, chegou a pouco, inclusive vai ficar um pouco por lá e depois viajará Caxias do Sul porque estava enfrentando dificuldades para achar voos. O Corinthians estava com dificuldade para achar voos para Caxias do Sul e aí tinha um grande problema, né? Que uma das empresas que fazem o trabalho ali de levar o time do Corinthians, poderia levar o time do Corinthians para Caxias do Sul, era voo e pés. E recentemente a gente viu esse acidente ali no interior de São Paulo e o Corinthians não queria nem arriscar. Então o Corinthians não conseguiu um voo fretado para ir direto para lá? É, estava com dificuldade para pegar um voo fretado direto. Bom dia até o Augusto. E aí o Corinthians optou até por ir a Porto Alegre, fazer um treino ali no CT do Grêmio e depois viajar para a própria Caxias do Sul para ficar por lá também. Aliás, isso para a Caxias do Sul e depois jogar contra a equipe do Juventude. Então, Corinthians que vai a campo amanhã. E até é difícil de projetar um Corinthians, viu? Porque muito provavelmente o clube vai poupar alguns jogadores. Eu até tenho falado que alguns jogadores como o André Ramalho, o próprio Rodrigo Garro e o Irobeto devem ser poupados. Estes devem ser poupados para a partida para evitar um desgaste. O Irobeto já não vinha numa sequência tranquila, já não vinha numa sequência confortável. É um jogador que enfrentou dificuldades físicas. Ele mesmo falou que a volta dele tem sido bastante difícil por conta da cirurgia que ele fez. Quando você retira a vesícula, que é o procedimento que ele fez, é difícil porque você tem que passar naquele trabalho todo de recuperação e tal. Incomoda uma barbaridade. É, eu nunca, não sei se você já tirou, já tirou? Já tirei várias pedras do rim. Tirar a vesícula é mais ou menos parecido. Fica te incomodando, te incomoda muito. Você não está com nenhum problema, mas cara, dói. Exato. E aí você encontrar a posição, imagina para você correr. Nossa senhora. Não, é horrível. Mas é outro nível, né? Exatamente. Querendo ou não, eu não sei se ele já está liberado para fazer os mesmos exercícios físicos que ele fazia antes da cirurgia. Então pode ser que isso também esteja implicando, né? Do cara, pô, não poder ainda manter o mesmo ritmo, a mesma pegada de treino físico, de academia. E aí chega todo arrebentado, né? Querendo ou não, porque, pô, você não está exigindo o máximo do seu corpo. Chegar no jogo, você tem que exigir o máximo do seu corpo porque é futebol de alto nível, né? Não, exatamente assim, né? Porque ele mesmo falou depois, em entrevista depois do jogo contra a equipe do Fortaleza, ele falou, cara, assim, está difícil. A recuperação física é complicada, o meu corpo, eu perdi massa muscular. Perdi massa muscular, isso impacta. Ainda mais para um centro avanço. Perde peso. Perde peso, isso. Então na disputa de bola fica ainda mais difícil. Então o Euroberto muito provavelmente será poupado para a partida de amanhã. E ainda só sobre o atacante, a gente falou sobre a proposta do Southampton da Inglaterra. E aí o Corinthians inicialmente não aceitou essa proposta do Southampton que, como a gente trouxe, era uma proposta por empréstimo com o Southampton dando 3 milhões de euros pelo empréstimo. E depois a possibilidade de compra por cerca de 18, 19 milhões de euros. Mas isso não colou no Corinthians dizendo, tipo, ó, vocês vão investir isso e eu vou ter que pagar o salário? Porque o Southampton queria que o Corinthians pagasse o salário. Então neste momento a saída do Yuri se tornou remota porque a proposta não avançou. E aí o clube fica aguardando se teremos ou não novidades com relação a isso. Mas ele é sim um jogador negociável, ele é sim um nome negociável deste elenco. Então o Corinthians que para esta partida terá uma volta, aliás, dois reforços importantes. Teremos, é, poderemos ver um Corinthians com dois reforços importantes. Entre eles o José Martínez, que é o volante, que foi contratado recentemente, estava no Philadelphia Union dos Estados Unidos. Já apareceu no boletim informativo da CBF e por isso pode estrear amanhã contra a equipe do Juventude. E o Héctor Hernandes, o atacante espanhol, que também estava no futebol do exterior, estava na equipe do Chaves de Portugal. E também vai poder estrear porque já apareceu no boletim informativo diário da CBF. Os números que foram divulgados que eles vão usar. Então o Corinthians divulgou hoje nas competições da CBF. O José Martínez vai usar a camisa 70. 70. E o Héctor Hernandes vai usar a camisa de número 22. 22 que era do Carlos Miguel, que hoje estreou lá oficialmente no Nottingham Forest, na Inglaterra. Jogou contra o time do Joeliton, né? O Newcastle. E ele pegou um pênalti, o Joeliton bateu. Mas mesmo assim o Nottingham Forest foi eliminado. E aliás, o Carlos Miguel deu uma frangada no primeiro gol do time do Newcastle. A bola bateu nele, sobrou para o atacante completar. E aí o jogo foi para os pênaltis. A equipe do Nottingham Forest foi eliminada da disputa. Então estreou com o pé direito o Carlos Miguel. Então esse Corinthians, pensando para o duelo de amanhã, já vai ter a possibilidade de estrear José Martínez e Hernandes. E eles podem já aparecer. Um deles já pode aparecer. Uma provável escalação do Corinthians. Tem Hugo Souza, aí Mateuzinho e muito provavelmente Gustavo Henrique, Félix Torres e Kaká. Nesse trio defensivo, na verdade. E muito provavelmente um Corinthians usando na ala esquerda também o próprio Matheus Bidu. Um meio de campo em José Martínez e Charles. Mais à frente coronado. E a dupla de ataque, Tales Magno e Romero. Tales Magno e Romero. Essa é a provável escalação do Corinthians para o jogo de amanhã. Jogo importante. Óbvio. O foco está no Campeonato Brasileiro. O foco está na disputa da competição nacional. Porque o clube quer escapar de vez. Afinal, são 22 pontos conquistados. Em 24 partidas disputadas. 24 partidas disputadas. É muito pouco para o Corinthians que quer conquistar um título. Aliás, quer escapar da zona de rebaixamento. E quem sabe conquistar um título de Copas, o que é muito difícil. Mas até em cima disso, o Corinthians que está atrás de um atacante. Segue tentando o Arthur Cabral. Postou suas últimas fichas. Melhorou a oferta. Mas, por enquanto, não houve resposta, Soler. E quer riscar aí, fazer um rascunho de um provável Corinthians? Tentar adivinhar aí o que passa pela cabeça de pai e filho? Vamos lá. Uma provável escalação do Corinthians para amanhã. Com Hugo Souza no gol. Aí o trio defensivo com Kaká, Gustavo Henrique e Félix Torres. Na ala direita, eu até tinha falado do próprio Matheusinho. Mas me informam aqui que o Fagner pode voltar a ter essa titularidade. O Fagner pode voltar a ter a titularidade na ala esquerda do Matheus Bidu. E aí o meio de campo com o José Martínez, Charles Coronado. E a dupla de ataque, o Corinthians, com o Tales Magno e também o Romero. Essa é a provável escalação do Corinthians. Mais uma vez, Hector Hernandes já estará no banco de reservas. E a tendência é que o volante José Martínez já estreie com a camisa do Corinthians.